E pra glória do nosso Deus, agora nós vamos trazer um pouquinho mais da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aí iniciando o ano, primeiramente quero de coração agradecer a todos vocês que se uniu conosco neste ano de 2022. Tivemos muitos altos e baixos, né? Tivemos muitas lutas, muitas batalhas, tivemos ainda um respaldo da pandemia, mas graças a Deus ele nos protegeu, nos fortaleceu, nos sustentou. E se aqui estamos é graças ao nosso bom Deus e graças a cada um de vocês, ouvinte, telespectador da live também, que tem se dedicado, tem aberto seus corações, tem feito valer a pena desta obra maravilhosa na vida de cada um de vocês, ouvindo, praticando e obedecendo essa palavra maravilhosa que transforma. Conhecereis a verdade, viva essa verdade, pratica essa verdade e ela vai libertar e vai abençoar, porque isso é fato, tá? Na Bíblia e nós cremos e não só cremos como nós temos vivido esse poder maravilhoso do nosso Deus. Então, nós estamos iniciando agora 2023. Sabemos que é um ano onde teremos muita luta, muita batalha, muitos altos e baixos na vida, assim cada ano, porque a tendência daqui pra frente, infelizmente, né? Cumprindo-se a palavra é a estrutura do mundo piorar, mas pra nós que temos a Deus, como a palavra diz, mil cairão à direita, dez mil à sua esquerda, cem mil na frente, um milhão atrás, mas nós que estamos firmes com Deus não seremos atingidos. Então, pra nós iniciarmos esse ano 2023, eu quero de coração desejar, né, que Deus estenda as mãos, que Deus guie, que Deus conduze, que Deus abençoe, que todas as decisões que você for tomar em sua vida, em sua família, seja na direção de Deus, seja biblicamente, e dizer pra você que assim como você pôde contar com Deus e conosco aqui no programa Vivendo Novo, no ano de 2022, assim também com a união de todos vocês, todos os anjos do bem, quero dizer que você também pode contar conosco neste ano 2023, que vamos estar juntos aqui. Se nós chorarmos, todos chorarão, se um ri, todos rirão, todos se um chorar, todos choram, vamos carregar a cruz uns dos outros, perdoar uns aos outros, orar uns pelos outros, e vamos juntos, nesta fé e nesta harmonia, que eu tenho certeza que Deus vai a cada dia mais abençoar a todos nós, em nome de Jesus. E também, assim como nós pudemos contar com a audiência, com a dedicação, com a oração, com a ajuda de cada um de vocês para propagar e divulgar essa programação, juntamente com todos os anjos do bem, seja pelas rádios ou pelas lives, que têm sido fiel mês a mês na dedicação, e contamos com vocês em 2022, e com a união de todos, chegamos até aqui, nós contamos também com todos vocês agora, em 2023 também, para todos os dias estarmos aqui, vencendo cada quinzena, cada mês, cada dia, nesta obra maravilhosa que Deus tem nos dado, em nome de Jesus, para a glória do nosso Pai. Então, vamos juntos, vamos na fé, para a glória do nosso Deus. Então, hoje, nós vemos que, tanto no mundo, como na igreja, na religião, existe um monte de receitas, né? Quem dera todas as receitas fossem eficazes, todas elas funcionassem, todas elas realmente tivessem ali a sua eficácia, concluísse o que prometem. Mas hoje, eu não quero te dar uma receita milagrosa, e muito menos uma receita falsa, mentirosa, enganosa, que você vai acreditar nela, né? E não vai fazer efeito. É como um remédio placebo, né? Sabe o que é um remédio placebo? Placebo é um remédio que eles te dão para você tomar, e não falam nada, só que dentro dele tem farinha de trigo, não tem efeito nenhum, não é um remédio, é um placebo. Porque muitas vezes, eles acreditam que a doença é na cabeça da pessoa, que ela acredita que está doente. Aí toma o placebo, ela acreditando que está tomando remédio, ela acaba curando por si próprio, né? Acreditando. Então, o placebo é um remédio que não tem efeito. E nós temos visto que quando começa um ano, meu Deus, é um tsunami de receita, de remédio, de que vai ser o ano da vitória, o ano da benção, o ano da mudança. E, infelizmente, a maioria dessas receitas são placebos, né? Elas não funcionam, elas não têm efeito, a gente acredita, né? Naquilo que a gente, não só acredita, mas naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente busca e, principalmente, naquilo que nós necessitamos da ajuda da parte de Deus. E a gente vê um povo sofrer, né? De uma maneira entristecedora em nossos corações, a qual Deus não quer ver você sofrendo da maneira que você está. Então, hoje eu não vou te dar uma receita milagrosa, eu não vou pegar o caldeirão da bruxa, né? E colocar lá a perna de sapo, né? O dedo da galinha, o zóio do porco, e mexer lá no caldeirão, ha, 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 e jogar uma fumaça lá, e sair a fumaça verde, e dizer, olha, toma essa bruxaria, que a tua vida vai mudar esse ano. Não, eu vou te trazer duas dicas espirituais, a qual eu vou aplicar sobre a minha vida. E nós vamos acompanhar 2023 todinho. Vou aplicar sobre a minha vida, vou aplicar sobre o Ministério, Nação Evangelizadora, e vou aplicar aqui, sobre a Igreja pelas Ondas do Rádio, no programa Vivendo Novo. E nós vamos trabalhar e viver espiritualmente a cada dia, aplicando essas dicas e muitas outras que Deus nos dá na Bíblia, e no final do ano nós vamos ver, realmente, quem foi vencedor e quem foi vencedora. Então, se você quer vir, eu sempre falo pra vocês, seja um ouvinte, mas seja praticante, não seja só ouvinte, ouça e pratica essa palavra, que não é minha, é de Deus, e você verá, e você viverá com a sua família, aquilo que Deus tem pra nós aqui, neste mundo, e o mais importante, no reino de Deus, a salvação, no dia de juízo final. Primeiramente, você tem que começar o ano de 2023 amando Deus e Jesus, colocando Ele em primeiro lugar na sua vida. Mas não é um amor platônico, não é um amor falso, não é um amor da língua pra fora, é um amor verdadeiro da parte de Deus. Porque é assim, no mundo existem regras, né, pra se provar o amor. Então, você ama a tua esposa, você cuida, você dá carinho, você dá atenção, você leva ela pra passear, pra jantar, você dá presente, você dá flores, tudo isso faz parte de provar o amor. Vice-versa, a esposa também, ela tem toda ali uma estrutura pra provar o amor pro marido. A mãe tem toda uma estrutura pra provar o amor aos filhos, os filhos tem toda uma estrutura pra provar o amor ao pai. E quando nós vemos as pessoas praticando essa estrutura, você vê e você diz, e nós falamos, realmente é que ele ama a sua esposa, aquela esposa ama o marido, aqueles pais amam os filhos, aqueles filhos amam os pais, porque eles praticam aquilo que a sociedade colocou como regra pra provar que aquele ato, né, se conclui e ele dá a veracidade de que o amor existe ali. Quando nós olhamos pro mundo espiritual, nós temos biblicamente também essa prática a qual Deus criou para que nós venhamos provar este amor a Deus e nessa veracidade se conclua aos olhos de Deus, aos olhos de todos que nos vê e aos olhos das trevas, que é o inimigo que também nos persegue todos os dias, que verdadeiramente nós concluímos o amor a Deus. Então, a palavra diz, né, primeiro o maior mandamento é amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Porque Deus, ele nunca pode vir em segundo lugar em nossas vidas, sempre em primeiro lugar. Porque se nós colocarmos Deus em segundo plano em nossas vidas, e aquele que tá, ou aquela que tá em primeiro plano, no momento que aquela pessoa não conseguir automaticamente ou aquilo, né, porque muitas vezes as pessoas põem em primeiro plano não só outras pessoas, como o dinheiro. Em pessoas que falam, meu primeiro plano, né, primeiro que vem, primeiro plano na minha vida é o dinheiro. Eu tendo dinheiro no banco, muita saúde para dar e vender, não é assim no final do ano, feliz ano novo, muito dinheiro no banco, saúde para dar e vender, não é assim, muita riqueza, então muita saúde para dar e vender. Então tem pessoas que elas põem em primeiro plano o dinheiro, não, eu tenho um monte de bens, eu tenho riqueza, eu tenho empresa, eu tenho negócio, posso regalar minha vida, eu vou viver e tenho dinheiro, o dinheiro tá garantido. A Bíblia fala, louco, ainda hoje pedirão a sua alma o que você tenha juntado para quem será, né? Aí amanhã o dinheiro falta, o dinheiro não consegue, né, pagar as contas, ou melhor, o dinheiro até tá, o dinheiro sobrando, mas de repente você tá com câncer, um tumor, uma doença, que a medicina não cura e nem dinheiro cura. E aí você vai sentir a falta, você fala, aí você vai ver o teu erro. Você fala, poxa vida, eu fui pôr o dinheiro em primeiro lugar na minha vida, só que o dinheiro não compra a minha cura, o dinheiro não mata meu câncer, o dinheiro não consegue me curar. Você vê milionários morrendo de câncer. Você não vê aí o dono da Apple, né, aquele celular da maçãzinha, o Steve Jobs, morreu de câncer. Um homem super inteligente, super sábio, bilionário, o câncer matou ele. Quer dizer, o dinheiro todo e a sabedoria dele não teve. Então ele pôs a riqueza e o dinheiro e a empresa dele em primeiro plano, Deus em segundo ou muitas vezes esses povos nem Deus põe em plano nenhum. Aí quando ele se deparou com uma situação que o poder, o dinheiro, a sabedoria dele não ia resolver o problema dele, aí ele queria procurar Deus. Cadê Deus? Está em segundo plano ou Deus não está fazendo parte de plano nenhum, não foi curado e morreu. Assim também muitas vezes nós colocamos as pessoas em primeiro plano em nossas vidas. Colocamos marido, mulher, esposa, filhos, parentes, patrões, ídolos, vem em primeiro plano em nossas vidas, segurança, guarda-costas, vem em primeiro plano nessa vida. Só que vai chegar momento que essas pessoas elas são limitadas também. Vai chegar momento em que nós vamos precisar de um algo que elas não vão poder fazer, não vão proteger, não vão conseguir nos defender. Vai ser além do alcance delas. E aí nós vamos ter falta daquele problema solucionado. Aí nós vamos lembrar de quem? Deus. Aonde ele está? Em segundo, terceiro plano ou em plano nenhum em nossas vidas? Então primeiramente, você tem que entrar em 2023 focando Deus. Deus. Fala, primeiro lugar é Deus, primeiro lugar é Jesus. Eu vou procurar amar a Deus, vou procurar amar a Jesus, vou procurar abrir meu coração e me dedicar a Deus. Pastor, mas como é que eu faço isso? Olha, pega papel e caneta e a Bíblia e nós vamos trazer algumas passagens. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei nele. Então veja que Jesus põe uma regra para que o amor seja verdadeiro. Não é um amor da boca para fora, mas um amor verdadeiro. O que ele diz? Aquele que tem, que guarda, que ouve, que pratica os meus mandamentos, os mandamentos de Jesus são as palavras de Deus através dele, que está do livro de Mateus até Judas e em revelação que é Apocalipse. Ele não está falando guardar e viver os mandamentos de Dalé e Moisés e os profetas. Ele fala os meus mandamentos. Então ele fala, aquele que tem, que guarda, pratica e vive os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então para nós entendermos que o meu foco é amar a Deus e amar a Jesus, mas eu quero um amor verdadeiro, eu tenho que começar a ouvir, viver e praticar os mandamentos de Deus através de Cristo. E ele diz, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado pelo meu pai e eu também o amarei e me manifestarei nele. Aí eu vou dizer o que? Fala Deus, irmãos, é só ouvir a palavra, obedecer a palavra, viver a palavra. Jesus fala que a gente ouvindo, vivendo e obedecendo as palavras dele, praticando as palavras dele, assim nós mostramos o nosso amor a ele. assim também o nosso Deus nos amará, nos honrará, Jesus se manifestará em nossas vidas. Então a partir do momento que eu ouço, que eu vivo, que eu pratico essa palavra que está sendo ministrada na íntegra em minha vida, eu provo o meu amor a Cristo. E assim, por essa mesma obediência, eu recebo o amor de Deus. E por essa mesma obediência, Jesus se manifesta na minha vida. Então Jesus vai se manifestar, ele vai estar em nossas vidas, ele vai estar nos curando, nos abençoando, nos fortalecendo, nos conduzindo, nos guiando, nos ensinando, nos livrando, nos protegendo, se manifestando espiritualmente em nossas vidas, num simples ato meu e seu. Obedecer a palavra, viver a palavra, praticar a palavra de Deus. Olha o que ele fala em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Evangelho de João, 14, 23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos morada nele. Então ele reforça aqui. Então a gente fala, pastor, eu quero entrar o ano amando a Deus, amando Jesus, de verdade. Quero pôr Deus em primeiro plano na minha vida. Quero pôr Jesus em primeiro plano na minha vida. Então ele está dando a dica e ele está dizendo, ei, se você ouvir as minhas palavras, obedecer as minhas palavras, praticar as minhas palavras, viver as minhas palavras, o meu pai amará vocês. Eu amarei vocês. Eu me manifestarei em vocês. Eu e meu pai faremos morada em vocês. Tudo num simples ato de obedecer e viver a palavra. Por que que é uma recusa tão grande de ouvir o evangelho e praticar hoje? Porque o inimigo endurece o coração. Ele sabe que tanto eu quanto você, telespectador da live ou ouvinte das rádios, Satanás, ele sabe que se nós começarmos a obedecer esta palavra de Deus através de Cristo para nós, como igreja nos dias de hoje, ele vai ter um grande agir, um grande mover, um grande trabalhar. Ele vai fazer uma grande obra. Deus vai fazer uma grande obra. Então o inimigo não quer que a gente ouça quanto mais praticar. Olha o que ele fala. E o evangelho de João 14, 24, contrapartida. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E as palavras que tenho ouvido não é minha, mas do Pai que me enviou. Então contrapartida ele está ensinando. Quem não me ama, porque não adianta dizer, não pastor, eu amo Jesus. Não, eu não, em momento algum eu deixei de amar. Não, pastor, eu não amo, não vou dizer que eu não amo Jesus. Eu amo Jesus. Ele está dizendo, só falar para Jesus não tem efeito. Palavras para Cristo não tem efeito. É fato e verdade. De fato e verdade. Por quê? Nós pecamos por atos, pensamentos e palavras. E nós deixamos de pecar e obedecemos a Deus quando nós controlamos os nossos atos, palavras e pensamentos para não pecar contra Cristo. então vai ser o meu ato, as minhas palavras e os meus pensamentos agindo em obediência com a palavra de Deus que vai provar que eu amo a Ele. E eu e você e nossa família provando a Deus através de nossos atos, palavras e pensamentos não deixando com que se leve para o pecado mas para a obediência da Bíblia porque as minhas palavras elas vão ser ditas obedecendo e baseadas na Bíblia. Os meus pensamentos vão ser santos e puros biblicamente e os meus atos vão ser em obediência à Bíblia. Assim eu amo a Deus assim Ele manifesta em mim assim Ele me ama e assim eles farão morada e eles se manifestarão em nós nos ajudando e nos abençoando mas contra a partida. Se nós ouvirmos e não praticarmos a palavra Ele está dizendo que nós não amamos a Ele. Então nós temos que abrir os nossos corações e fortalecer a nossa fé porque se nós ficarmos dizendo eu amo a Deus eu amo a Jesus mas os nossos atos palavras e pensamentos provam ao contrário a gente vai enganar nós mesmos como o marido eu amo a minha esposa mas bate na esposa trai a esposa bebe usa droga chega em casa bêbado quer quebrar tudo que amor é isso usar palavras para maltratar a esposa ou vice-versa esposa com marido pais com filhos filhos com pais aí você fala como pode dizer que ama tratando a pessoa assim quem ama não faz isso e Jesus ele tem a mesma análise como é que você pode dizer que você me ama sendo que o que você pratica é contra aqueles que realmente me amam porque você não vive a minha palavra como você pode dizer que me ama se você não aceita não vive e não quer praticar a minha palavra porque quer continuar no pecado na zona de conforto em religiões falsas ou seguindo falsos profetas tem que haver mudança tem que haver transformação na vida de cada um de nós então ele está dando a dica para cada um de nós essa é a primeira dica que Deus traz para cada um de nós em nome de Jesus hoje dando complemento nessa primeira dica do amar a Cristo amar a Deus e colocar em primeiro lugar em nossas vidas neste ano de 2023 já a partir de agora a partir de já as coisas de Deus vêm em primeiro lugar em nossas vidas o segundo ponto é confirmando a obediência da palavra porque muitos de nós estamos na igreja e não obedecemos e nem queremos ouvir a palavra ou muitos de nós ouvimos e obedecemos o que convém o que não convém não obedecemos mas você acha que quem está perdendo é Deus? não quem perde somos nós mesmos quem ganha é o diabo você acha que nós vamos sair no lucro? pelo contrário nós saímos no prejuízo porque olha o que a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18 certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos é poder de Deus então muitas vezes a gente está aqui pregando esta palavra este evangelho não para te ofender não para te magoar não é para te maltratar não é para falar mal você imagina a gente como pastor a gente não tem tempo nem para respirar muitas vezes nem para parar para almoçar jantar a gente tem tempo fazendo a obra você acha que nós iremos perder tempo em estar aqui para te atacar contender guerrear não a palavra está sendo pregada cumprindo 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para nossa correção repreensão exortação exortação na justiça a fim de que todo homem toda mulher que obedece chegue perfeitamente habilitado para toda boa obra do nosso Deus então Deus está dizendo olha para quem se perde para quem está perdido caminhando para as trevas caminhando para a destruição caminhando para a perdição a palavra da cruz de Cristo ele não está falando a palavra de Moisés a lei e os profetas a palavra da cruz de Cristo é loucura e aí nós corremos dois riscos tem aquele e aquela que já diz que a palavra toda é doideira desculpa a palavra não, não tem como viver esse evangelho não, não eu sirvo Deus do meu jeito amém vai nessa fé você está enganando a você mesmo depois não vai reclamar que Deus não tentou avisar e tem aqueles que filtram o que é filtrar? filtrar é quando você tira uma parte e deixa passar a outra então você faz um filtro aí a pessoa ela filtra a palavra aquilo que convém aquilo que é conveniente aquilo que agrada ela acredita que é de Deus e ela obedece ela pratica mas a pregação da mesma Bíblia mas naquilo que não agrada aquilo que não convém aquilo que vai ter esforço vai ter mudança vai ter que sair da zona de conforto a gente não quer praticar é como o homossexual e a lésbica hoje você tem pseudos pastores gays e lésbicas então parte da Bíblia eles aceitam porque eles querem servir a Deus por isso estão lá se auto-intitulando pastores e bispos e pastoras mas são gays mas quando chega na palavra de Deus que corrige repreende exorta e mostra que a homossexualidade é um pecado é um pecado a homossexualidade é um pecado não é uma doença é um pecado é um pecado que a pessoa pratica homossexualidade não é gênero é escolha ninguém nasce gay a pessoa nasce homem ou mulher tem um pirulito ou a pirulita lado é homem ou mulher aí ela escolhe quando ela cresce ninguém nasce maconheiro ninguém nasce traficante ninguém nasce craque ninguém nasce ladrão é uma escolha que nós fazemos ninguém nasce médico ninguém nasce doutor é uma escolha que fazemos na vida então ninguém nasce gay é uma escolha que fazemos na vida então os gays eles querem servir a Deus eles sentem que eles precisam de Deus eles tem o vazio dentro deles também como nós pessoas que não temos o pecado da homossexualidade temos o vazio dentro de nós queremos que Deus preenche só que o restante da bíblia pra eles é aceito é plausível mas quando chega a correção que a homossexualidade é pecado aí não não é assim não é desse jeito esse não é o nosso Deus não é dessa maneira nós temos um Deus diferente isso é um erro bíblico uma interpretação errada quem traduziu traduziu errado quer dizer o restante da bíblia convém essa parte não e aí é a hipocrisia nós vamos entrar no ponto em que aquela parte da bíblia tá sendo loucura pra eles então aquela pessoa que bebe quando você vai pregar pra não beber na bíblia ela vai falar que é loucura que ela quer continuar bebendo quando uma pessoa tá fazendo sexo sem estar casado você vai pregar que aquilo é pecado não vai aceitar não isso é loucura imagina eu não posso fazer sexo sem estar casado eu tenho que fazer sexo só depois não tem que curtir a vida isso é loucura a palavra que está dizendo pra aqueles que se perdem estão perdidos a palavra da cruz de Cristo é loucura então nós não podemos de maneira alguma deixar com que esses dois pontos entrem em nosso coração um não aceitar a palavra toda não pastor não negócio de bíblia não é comigo não essas regras aí não aceito essa bíblia foi escrita por homem não quer nem ouvir tem a pessoa que não quer nem ouvir a bíblia tem aqueles que ouvem não pastor eu ouço eu gosto mas tem parte que eu não gosto tem parte que eu não acho que é Deus não tem parte que eu não por que? qual é a parte que você acha que não é Deus? é a parte que pegou no teu calcanhar de Aquiles pegou lá no seu zóio de peixe no teu calo mas é aí que é a correção a repreensão e exortação Jesus veio para os pecadores ele veio para os doentes ele não veio para os sons então se nós temos pecado e a bíblia está nos corrigindo do pecado é porque nós estamos doentes e não só doentes a bíblia diz que nós estamos perdidos porque nós estamos recusando a palavra se torna loucura a gente não quer viver não quer aceitar olha o que a bíblia diz para finalizar esse ponto Romanos capítulo 16 versículo 17 e 18 Romanos capítulo 16 versículo 17 e 18 rogo-vos que noteis bens o bíblia diz que fala eu rogo imploro estou rogando ei ei presta atenção noteis bens aqueles que provocam escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste afastai-vos dele então a bíblia está dizendo quando você vê uma pessoa dentro ou fora da igreja sendo crente ou não se escandalizando não aceitando contendendo guerreando lutando contra a doutrina que você está aprendendo a palavra não é uma doutrina de homem é a doutrina de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje a bíblia diz quando você perceber e você tem que fazer nós temos que fazer uma análise da seguinte maneira não só perceber as pessoas que agem assim mas nós temos que olhar para nós para ver se nós não estamos agindo assim porque tem pessoas que tem mania de ver o erro de todo mundo mas ela não consegue olhar para o próprio erro então Jesus fala tudo bem vai tirar o argueiro do olho do teu irmão mas antes tira a trave do teu então antes de eu corrigir o erro de alguém eu preciso corrigir os meus primeiro então Jesus fala tira a trave do teu olho quer dizer tira os seus erros os seus pegatos as suas falhas para depois se ajudar a tirar os pecados dos outros agora você cheio de pecado com uma trave gigantesca no olho vai querer tirar o argueiro do olho do irmão tira primeiro a tua trave os teus pecados as tuas iniquidades depois sim vai ajudar o teu irmão a tirar o argueiro do olho dele e é o que ele está dizendo para nós roga os irmãos e noteis bem aqueles que provocam divisões divisões não aceitam divide contendam sai da igreja procura outra sai da religião procura aquilo que lhe agrada divide a igreja no meio porque não aceitam as regras doutrinas afastai-vos deste povo por que? afastai-vos deles porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor e sim ao seu próprio ventre então ele diz né porque não servem a Cristo nosso Senhor e sim ao seu próprio ventre então essas pessoas não servem a Cristo nosso Deus e sim ao seu próprio ventre e ele diz e com suaves palavras e lisonjas engano o coração dos incautos o coração das pessoas que não tem o conhecimento bíblico afastai-vos então nós temos que olhar pra essas pessoas que agem assim não aceitam a palavra não querem viver o evangelho não querem ir pra igreja vamos afastar não é maltratar não é ignorar não é guerrear lutar orar pra Deus destruir não que Deus vocês estão servindo gente olha o que Jesus deixou pra nós na Bíblia amar ao próximo amar o inimigo orai pros inimigos e se transformarem em filhos de Deus deu pra entender? nós somos a geração de Cristo então automaticamente essa é a espiritualidade que ele tem pra cada um de nós mas eu vou me afastar eu não vou viver eu não vou praticar você tá se escandalizando então nós não temos só que olhar e analisar as pessoas que se escandalizam nós temos que olhar pra nós também pra ver se nós não somos as pessoas que estamos nos escandalizando com a palavra de Deus porque Jesus tá dizendo afastai-vos dessas pessoas porque essas pessoas não servem a Cristo elas servem o próprio ventre o próprio coração vivem praticando ensinando preceitos de homens procurando alternativas e paliativos para justificar a palavra tentando justificar os seus pecados como se Deus mudasse e estivesse aceitando o pecado e como se o pecado não tivesse consequência mas tudo que nós plantamos colhemos e essas pessoas com suaves palavras elas tentam enganar o coração das pessoas quer dizer elas estão enganadas iludibriadas por Satanás e Satanás ainda usa elas pra tentar derrubar outros então hoje não tô te trazendo uma receita milagrosa porque isso eu vou aplicar na minha vida em 2023 como eu tenho aplicado na minha vida todos os anos 2023 eu vou entrar mais forte ainda no meu coração amando mais a Deus e a Jesus do que eu amava em 2022 2023 eu já vou iniciar vivendo praticando essa palavra mais do que eu vivi e pratiquei em 2022 e isso é o que vai me gerar resultados isso que vai me ajudar a ser curado no momento da doença é isso que vai me ajudar a encher o meu celeiro no momento da escassez é isso que vai trazer paz no meu lar na minha casa na minha família no momento em que tiver alguma tribulação é isso que vai nos manter de pé guerreando no momento da batalha é isso que vai nos levantar no momento em que tivermos os nossos tombos nesse ano 2023 tudo isso nesses dois segredinhos aceitar a palavra praticar a palavra e viver a palavra de Deus intensamente e você vai ver que a sua vida em 2023 ela vai ser muito melhor que em 2022 e muitos de vocês vão dizer pastor se eu soubesse que só obedecendo a palavra como o senhor tem falado todos os dias a minha vida ia se transformar de tal maneira como se transformou eu tinha começado a obedecer a palavra bem antes e quem vai perdendo somos tempo somos nós o cronômetro e o relógio da vida está correndo ele não para você acha que quando nós começamos a errar e fazer as coisas erradas o relógio da vida para e só vai voltar a funcionar quando a gente começar a fazer as coisas certas não fazendo as coisas certas ou errado o relógio está rodando e a gente está colhendo o que plantamos então essa é uma palavra do início de 2023 que nós vamos trazer para você todos os dias aqui a cada dia um ensinamento novo nos guiando e nos conduzindo para os caminhos de Deus para os caminhos de Deus para os caminhos de Deus